A Belinha estava andando com o celular novo dela perto da piscina Então eu resolvi dar um susto nela com uma boneca sinistra Só que o celular dela acabou caindo na piscina e ela ficou muito triste Eu não devia ter feito isso Então eu fui levar o Playstation 5 para a Belinha ficar muito feliz Eu não gosto de jogar videogame A Belinha não quis o Playstation 5 Então eu decidi pegar os chocolates que ela gosta muito para ver se ela se animava Olha a Belinha Não estou com fome Mas também não deu certo e ela continuou muito triste Quando de repente eu vi algo que não acreditei Você está doando o iPhone 15 Estou sim, mas tenho uma condição Qual é a condição? Você tem que ter 5 milhões de inscritos Se inscreve no canal do ViniBug para eliminar o iPhone novo E aí